Olá, o meu nome é Cláudia, eu sou autora do projeto amaorganização.pt, um projeto com dicas para gerir o teu tempo, planear-te, organizar-te. E hoje venho falar novamente de Bullet Journal, acho que já é o terceiro ou quarto vídeo sobre o tema, eu vou deixar os links dos vídeos anteriores na caixa de informações. E hoje venho falar sobre Bullet Journal e criação de conteúdo, como é que tu, como criadora de conteúdo, consegues organizar-te e desenvolver as tuas ideias com o Bullet Journal. Qual é o primeiro passo? Então, vocês já viram, se viram o vídeo anterior, eu explico como é que vocês podem começar, colocar os vossos objetivos logo no início do Bullet Journal. E a seguir vocês podem criar um cronograma. Então, eu tenho aqui o meu, de segunda a domingo e depois tenho um espaço para notas. E é aqui que eu coloco o que é que eu faço à segunda para o meu projeto e o mesmo para os dias seguintes. Onde é que eu vou tirar fotografias, quando é que eu vou escrever o texto, quando é que eu vou publicar, quando é que eu vou planear. Está tudo no meu cronograma de criação de conteúdo. Então, esta é a minha sugestão. Faz um cronograma. É muito importante tu saberes que dia específico tu vais criar conteúdo. Porque a tua mente, assim que tem um dia específico para isso, começa logo a mentalizar-se que sim, tem que se sentar e tem que escrever. Ok, há dias que não vais conseguir, não é? Existem dias que não vais estar virada para isso. Mas deixa logo definido tudo o que fazes à segunda, à terça, à quarta, à quinta, à sexta, sábado e ao domingo. Guarda um dia para planear sempre a semana seguinte. Guarda sempre um dia para escreves o teu conteúdo. Até um dia para o descanso também é importante. Tirar fotos para estudar. Eu tenho aqui, segunda-feira, escrever. Na terça-feira, eu tiro fotos e faço vídeos ou stories. À quarta, eu costumo estudar. À quinta, volto a escrever. À sexta, fotos e stories e tenho que recolher conteúdo, não é? Eu tenho que ou ver séries para o meu projeto 321 Portugal, ou a terminar de ler um livro porque preciso de escrever um texto. Ou desenvolver uma ferramenta. Ou pesquisar. Pronto, na sexta-feira é mais intenso. Ao sábado, volto a estudar sempre que tenho tempo e o domingo é para planear. Portanto, este é um conceito que eu te dou para ti que tens muitas ideias, tens muita coisa para fazer para os teus projetos. Tens um blog, tens uma rede social. Podes já então fazer o teu cronograma. Para além dos teus objetivos que já tinha sugerido no vídeo anterior. Este é então o primeiro passo. Também podes, e eu também o fiz, é as tarefas domésticas. Eu também desenvolvi um cronograma para as minhas tarefas domésticas. Já sei o que é que eu vou fazer em casa. À segunda, à terça, à quarta e por aí fora. É sempre muito mais simples para mim. Há dias que eu consigo logo fazer tudo numa segunda e numa terça. E tenho o resto da semana para criar conteúdo e para desenvolver todas as minhas outras ideias. Mas, pronto, é possível sim também colocar aqui um cronograma, um horário e definir tarefas com um bullet journal. Um bullet journal há um mundo. Há um mundo. Tu consegues fazer tudo o que queres. E se este vídeo foi útil, se tens alguma dúvida, deixa tudo na caixa de informações. E se gostas deste género de conteúdo, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu like e um comentário. Para saber o que é que achas ou se tens alguma dúvida. E é isto. Obrigada por teres assistido.